Com carne moída eu faço a famosa parmegiana, um prato fácil, econômico e delicioso. Eu tenho certeza que você vai amar comer carne moída sim. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Aqui eu tenho meio quilo de carne moída, que eu vou acrescentar um ovo inteiro, duas colheres de sopa de farinha de rosca, pode ser farinha de trigo também. Vou acrescentar dois dentinhos de alho bem ralado, duas colheres de cebolinha verde e também vou colocar pimenta do reino e sal, mas você pode colocar os temperos da sua preferência. Já aproveita e coloca aqui embaixo nos comentários qual a carne moída que você mais gosta de usar e quanto que está o quilo aí na sua cidade. Eu aqui estou utilizando o patinho moído, tá bom? E aqui na minha cidade está em torno de 26,90 kg. Agora, gente, é só amassar assim muito bem com as mãos, tá? E assim que você vê, ó, que deu o ponto, você vai pegar um pouco dessa carne moída e aí depois você vai fazer uma bolinha e dá pra você fazer o tamanho que você desejar, tá bom? Eu fiz aí, ó, desse tamanho pra não ficar muito grande o bifinho de carne moída. Agora, num pratinho com farinha de trigo, eu vou achatar essa bolinha e passar assim, ó, farinha nele, tá vendo? A gente já tá empanando o nosso bifinho de carne moída. Olha que lindo! Agora, eu tenho aqui um ovo batido, é só você bater bem com o garfo e vamos passar o nosso bifinho primeiro pelo ovo e depois na farinha de rosca. Se você preferir e tiver, também pode utilizar a farinha panko, porque aí vai ficar mais crocante ainda. Já aproveita e põe aí embaixo. Você conhece essa receita aqui de parmegiana de carne moída? Gente, eu sempre faço essa receita aqui em casa assim mesmo, tá vendo, ó? Só o bifinho assim já empanado e frito, eu já acho uma delícia. Mas é claro que a gente vai colocar aqui por cima agora, ó, um molhinho de tomate e depois uma fatia de queijo. Então, é só isso. Fritou no óleo bem quente até dourar, coloca numa assadeira, coloca um pouquinho de molho de tomate por cima, uma fatia de queijo, um pouquinho de orégano se você gostar e agora é forno, 200 graus por 15 minutinhos. Ou até você ver que o queijo derreteu, gente. Olha que maravilha! Dá pra comer com arrozinho e feijão, dá até pra colocar dentro de um pãozinho com maionese e salada. Hum, que delícia, né? E aí, gostou dessa receita? Compartilha esse vídeo com os seus amigos. Curte e me segue pra não perder nenhuma receitinha, tá bom? Um grande beijo da Gi! Tchau, tchau!